Cheguei, dando uns 4 meses, mais um vídeozinho começando aí, tava um pouco rouco, vai ficar como? Roquíssimo, tamo como? Chavão, olha lá, cê é louco, big nigga Chavão, avante, brilhante, tico tchoc Espero que o áudio esteja bom aí, eu tô com uma balaclava, tá ligado? Aquele bagulho pro frio, tá um frio, eu tô até de luvinha, vocês não costumam ver muito de luva, não gosto muito Na verdade, de luva é costume, né? Quando você costuma usar ela, é suave, quando você desacostuma, é osso No caso, eu desacostumei Todo mundo de balaclava, é mó frio Submeti agora, ó, agora é, 7 horas da manhã Mano, minha viseira tá meio que travando Deu algum encaixe dela, não tá da hora Viseira original, capacete AGVzão, como? Brilhando Chavão, os motocas como? Do lado, só olhando, aquele mano ali ganhando nóis, ó Olhando pra nóis pra caramba É, filhão, é que nóis é bonito, né? Nóis é bonito demais, cima da Ronaldo, velho, da Laranjo, lá, ó Ó, veja, só balançando a cabeça A ver! Eita porra, que bagulho Ó essa ondulação, ó, tá na mão, ó Ó, a mão tá falando, mano, a mão tá muito forte, velho Essa moto voltou do Viana Race, mano, muito forte Pra quem não tá ligado, eu já mapeei essa Hornet Ainda não deu top speed nela Por falta de tempo mesmo, tá ligado? Igual tô indo trampar agora E é foda, mano Aí falta de tempo O bagulho é louco Acaba que eu não dei o máximo nela ainda pra falar pra vocês Mas em baixa E já dei uns duzentinhos Duzentos e dez Eu bati na Raposo E foi rápido, hein? Copa do mundo Todo mundo Devido a uma estrajada Os carros todos Enfeitados E nós aqui no corredorzão Chavinho, mano Nossa, asfalto aqui tá ruim, mano Cabe uma manutenção aqui, hein, prefeitura Pelo amor de Deus, mano O asfalto tá horrível, velho Olha isso aqui Pior que na minha quebrada, caralho Você era louco? Nossa, tá bem pior que na quebrada Vê, tamo chave, hein Se vocês verem a balaclava que eu tô usando A do palhação Nossa, tomou um enquadro pra falar o quê? Bora É, filho Azul que lhe dá na marginal Você é doido Doido louco é pouco Sempre olhando no retrovisor É, taxista, derrubou nós não, filhote Você vai arrumar pra cabeça Nós é doido Olha lá, ó, ó, ó Ó, bosta Mas vem pra cá, o jagunço A faixa de moto é aqui, ó A CB, não é a CB viu, não Essa moto é aquela da Aquela É a CB650F, não é? Aquela manca É 500, filho Tá caralho, a abertona grandona A moto é 650 É 150 e é manca Andar menos que a Honda Como é que a Honda faz um bagulho pra andar Menos do que a moto Que ele já tem, tá ligado? O bagulho é evolução, mano Eu tiro o chapéu É pra 160 Que é aquele bagulho Eu ando, hein 160 é outras ideias A do Eder, então Tá maciadinha Eu fico brincando com ele Que eu falo que a moto dele dá 199 Mas a moto dele anda demais, mano Isso é louco A minha 150 é passar mal Não aguenta Quanto tempo de vídeo Mas nós Parou no farol Ali também nem tá contando muito Que eu vou ter que acelerar esse vídeo Quanto taxista é foda, né, velho? Não tá nem aí, mano Ó lá Não tá nem aí Tipo, não Ele não fez nada demais Tá ligado? Ele não tá nem aí Ele nem olhou, mano Foda-se Eu tô na sua frente Foda-se Que você é uma moto Que você se locomove mais rápido Se lasque O problema é seu, tá ligado? O cara pensa assim, mano E eu tô passando, tá ligado? Todo mundo pensar assim, filho Eu sou bem de boa, tá ligado? No trânsito, mano De carro, então Você é louco De carro eu sou uma moça Nossa, tio De ser Gzinha Você pode ter essa dificuldade toda Pra passar Não, é CB300 Ó, pneu bem novo Bem perigoso pra cair Esse pneuzinho aí Tá aí Tá poxa O bagulho subiu sozinho, mano Eu só quis dar uma mãozada Pra sentir o drama da moto Ela sobe sozinha De manhã é foda Fico com medo De ter uns CTs ali Nesses bagulhos Que arrancar da brusca É mutinha azeda, hein Na zica do farol Bora Mano, que barulho gostoso, né, velho Isso Valeu, motoca Você é zica, moleque Tem passagem pra nós Nós quer Acelerante Bora que a gente tá atrasada Bora que a gente tá atrasada Tá poxa Isso aqui tá andando Mano, tá andando muito, velho Que isso, mano Tá andando demais, viado Vamos ver a curva Esse tempo que nós não fazemos uns curvinhos da hora com ela Vai pra cá, ó Fechou o farol Mas tá na zica do farol hoje Não é possível, mano Tamo na zica do bagulho Ai, meu Deus Adiantou de poxa nenhuma acelerar Falei, vou acelerar pra pegar outro farol aberto, né Oxe Ah É o Monzão, fio Tá poxa Vocês viram o ronco do Monza? Parece o ronco de moto, mano Vum, vum, vum Vai Mano, pior que esses carros antigos fazem os roncos foda, mano Às vezes eu paro pra ver assim Eu tô ouvindo uma roncão passando Aí eu vou, seu carai Que carro que é esse, viado Vai ver logo um Monza Um tipo, tá ligado? Uma areia É sério, o bagulho Tem uns roncos da hora Vê se não vê ninguém atrás, né Olha o novo gato, fio Muito carro, mas aí Essa moto tá, mano Sai louco, essa moto aqui tá há um ano Tá uma uva Quero ir pra estrada com ela Bora acelerar Vamos dar um grauzão de segundo aqui Vamos dar pra nós levar essa subida aqui inteira, se pá O moto começou a cair pra mureta, carai Você tá doido? Mas dá pra, meu É pegando umas meninas do grau Esses grau assim, fica besta, mano Muito besta, tá ligado? Não dá nem graça Falou, ó Em pé Eu tô uma porra A moto chacoalha muito, viado Não é que tá frio hoje, muito vento Se é louco, se gravar a Valentina é chave, né? Qualquer dia eu vou pedir pra alguém filmar do lado, tá ligado? Fazer umas fotos da hora Grauzão em pé Olha lá, Valentino Toma Ó, aqui dá pra dar um grauzão também, hein? Eu fui ver, eu tava 193, carai Só fui brincar, mano Tô falando que essa moto tá Mano, vocês não tá ligado, véi Vocês não tá ligado, véi Só que tão... Uhul Que delícia, meu Deus Nossa, que delícia Essa roxa, tá uma uva É a roxa do 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 Sou o rei do funk, moleque E é isso Vou entrar aqui na minha quebrada Até o próximo videozinho Deixa o seu like aí se você gostou Videozinho diferenciado Tô devendo pra vocês aí o top speed ainda Não sei se eu gravo hoje Se eu tiver um tempo na hora do meu almoço Eu vou pegar bandeirantes lá Só pra gravar esse top speed, mano E aí, o que acontece Eu posto, valeu?